Pra viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais um vídeo e hoje vamos, então, aqui fazer mais um joguinho, mais um joguinho que já fizemos anteriormente, também com esta saga da FIFA 365, que é, então, o jogo de acumular ou perder metade, consoante, então, aqui as vitórias ou derrotas que as equipas tenham. Portanto, temos, então, aqui as 18 equipas presentes nesta coleção da FIFA 365, vamos, então, usar as saquetas de cartas Adrenaline XL, tem, então, estas 18 equipas e vamos, então, ver como é que isto corre e ver, lá está, no final, quem é que vai ser o campeão. Vamos fazer isto por 4 fases, sendo que, naturalmente, o ideal é ganhar todos os jogos, mas já sabem que, mesmo ganhando todos os jogos, no final, só vai haver uma equipa que tem 4 vitórias, mas mesmo essa equipa pode não ser a campeã, visto que vai contar todos os cromos, neste caso as cartas, que forem aparecendo, mesmo que uma equipa, por exemplo, perca agora no início, ou na primeira jornada, pode agora ganhar tudo o resto e conseguir muitos pontos, entretanto. Foi por isso que tivemos um vencedor desse género, que foi na outra edição da FIFA 365 de 2020. Vamos, então, fazer aqui a abertura, malta, portanto, 6 saquetazinhas, vai ser 6 saquetas por fase. Tenho, então, aqui já definido os confrontos de hoje. Boca Juniors joga com o PSG, Corinthians joga com o Bayern, Liverpool joga com o Dortmund, City joga com o Schalke, United joga com o Inter, Atletico joga com a Juventus, Barcelona com a base, o Real Madrid com o Clube América e, por fim, Marseille joga com o Ajax. Vamos lá, então, ver, malta, portanto, para o caso de, se calhar, vocês não estiverem a perceber muito bem como é que são aqui as regras, se calhar é melhor ir explicando ao longo do jogo, não é? Vamos lá, então, começar. Já sabem, de verdade, que estava como fazemos noutros jogos, aqui, cada carta normal conta como 1 ponto, carta especial conta como 2 pontos. Depois, para a próxima fase, eu também vou explicar quais é que vão passar, porque, apesar de serem 9 vitórias e 9 derrotas, neste caso, porque nunca vai haver empatos, haverá aqui uma ligeira diferença, que é para termos aqui um torneio mais equilibrado, podemos dizer assim. Começamos, então, aqui com o Phil Foden, o Wonderkid, jogador, então, do City, o primeiro golo para o City, 1 a 0 frente ao Schalke. Temos, então, aqui uma carta especial do Diego Costa Dominator. Isto, então, vai dar 2 pontos, aliás, para o Atlético, frente às Juventus. Também 2 pontos para o PSG, frente ao Boca Juniors, portanto, o Gueya. Depois, temos, também, então, aqui mais cartas base. O Herói Sane vai dar 1 ponto para o Aern. 1 ponto para o Juventus, vai reduzir aqui frente ao Atlético. E, depois, temos aqui 2 pontos para o Clube América, que vai dar, então, 2 pontos, vai estar, frente ao Real Madrid. Vamos, então, a mais uma. Uma talazera, malta, não vai ver empates para o caso de... Ah, está, terminarem empatados. Em termos de pontos, vamos ter que fazer desempates. Geralmente, o que eu faço é, primeiro, desempate pelo número de especiais, que essa equipa tenha. Se terminar empatado desse género, vai-se desempatar pelas pontuações das cartas. A melhor pontuação, em geral, tem que ser a pontuação total. A melhor pontuação das cartas. Neste caso, já agora, vamos aqui pegar na carta da Juventus. Esta pontuação que está aqui, neste caso, o Ramsey, é o 222. Se terminarem-se a zeros, neste caso, é melhor explicar a seguir, porque vocês já vão perceber que também há aí uma, digamos, uma regra especial para esses jogos. Temos, então, agora aqui, Sérgio Agüero do City. Mais um ponto para o City, 2 a 0. Temos um ponto aqui para o Ajax, Van de Beek. Depois, temos carta especial Pissec Time Machine. Isto vai dar 2 pontos para o Dortmund, frente ao Liverpool. Vamos virar. Temos aqui Marconi a reduzir 2 a 1, frente ao PSG. E também temos, então, aqui Varane a reduzir também 2 a 1 para o Real. E agora, aqui, mais uma carta do Ajax. O Tagliafico, o fans' favorite. A dar mais 2 pontos. Isto está a correr bem para o Ajax. Vamos a mais uma. Ora, temos Milinkovic está a vir, jogador da Lazio. Carta base. Lazio, onde é que ela estava? Jogaram-lhe frente ao Barcelona. Que é o Arnavas, carta base do PSG. Ora, PSG está aqui a ganhar 3 a 1. Esta, enfim, já sabe, esta é o único tipo de carta que não vai contar. Isto tem a ver com os mundiais. Neste caso, Mundial de Espanha, 82. Depois, temos, então, o Onana, aqui jogador do Ajax. Bem, o Ajax está a correr muito bem mesmo. Temos, então, Morata, que vai dar mais um ponto para o Atlético. É 3 a 1, frente às Juventus. E o emblema do Barcelona. Isto também contam. E vão dar 2 pontinhos para o Barcelona. Vamos lá, então. A mais uma. Temos, então, agora aqui mais um wonderkid. Curtis Jones. E isto vai dar mais um pontinho para o Liverpool. Aliás, é o primeiro ponto, o Liverpool. Um ponto também aqui para o Schalke. Também ainda estava a zeros. Este também não vai contar. Visto que isto é, como podem ver, mais um póster de Mundial. Este Mundial de 58. Depois, vamos virar. Temos, então, aqui o Campuzano. Vai dar mais um ponto para o Boca Júnior. Temos Sadio Mane, que vai dar mais um ponto também para o Liverpool. E este também vai dar mais dois pontos para o PSG. Isto está bem para o PSG. Apesar do Boca Júnior estar a tentar dar ali um bocadinho de luta, não é? Mas não está a conseguir. Vamos lá mais uma. Oi. Para isto bem. Ora, temos agora Tadic, do Ajax. Mais um pontinho. Temos aqui, olha o Sálvio. Bem, o Boca Júnior está a tentar dar luta, mas ao Calhavazes. Temos Zambrano. Olha, mas a falar, olha, mais um especial. Mas neste momento, olha, acho que estão com cinco pontos. Se tivesse, como se dizem, empatar, o PSG estava na frente porque tem dois especiais. Olá. Eu acho que esta, ainda por cima, pronto, tenho quase a certeza. Ai, não é não. Pensei que era a Invencível, mas não. A Invencível acho que tem mais cores. Tudo bem. Este então quer dizer dois pontinhos para o Liverpool, que começou a perder, mas já está a ganhar. E agora, Clube América, mais um ponto a frente ao Real e também mais um ponto para o Schalke. Neste momento, são empatados até duas bases. Vamos ver se terminasse assim. Tínhamos que ir buscar aqui a melhor pontuação dos jogadores. Possivelmente, se calhar, podia ser o próprio Aguero, mas geralmente a melhor pontuação geral. Vamos ver se é um jogador que seja equilibrado em todas as posições, não é? Ou pelo menos na maioria delas. Vamos terminar, então, agora de Gabriel Jesus. Olha, um ponto do City. Afinal, desempatou. Dois pontos para o Marseilla. Marseilla, ora, conseguiu dois pontinhos, mas aqui contra o Ajax é complicado. Barcelona também consegue dois pontos com o Rakitic. E parece que isto está ganho para o Barcelona, digo eu, mas ainda falta ver aqui o resto. Temos o Correia, que dá um pontinho para o Atlético. Um pontinho para o City. E, por fim, dois pontos para o Real Madrid. E eu não sei, não, se não conseguem. Até, em verdade, empatam. Portanto, lá está, vamos ter que ver aqui agora, organizar aqui os jogos para ver quais é que temos que desempatar. Há um que dá logo para perceber. E agora sim eu vou explicar aquela regra no caso de empates a zero. Neste caso, United e Inter, como empataram a zero, eu tinha dito que haveria uma regra especial para isto. Exatamente agora, porque vamos fazer, em vez dos nove vencedores, não é? Nove jogos, nove vencedores, mas não. Então, vamos fazer oito vencedores, que é para dar o número certo, vocês sabem que lá está, múltiplos de potências de dois, podemos dizer assim, dois, quatro, oito, dezesseis, estão a perceber? Lá está, oitavos de final, quartos de final, meios finais, coisas assim. Vamos tentar fazer desse género, pelo menos para a parte dos vencedores, claro. Portanto, voltando então aqui, este empate vai querer dizer que os dois vão perder o jogo, ou seja, passam para o grupo dos perdedores. E temos até os oito vencedores. Os oito vencedores, aqui, vamos já ver rapidamente, temos então aqui PSG, penso eu que ganha, sim, porque tem dois especiais e uma base, contra uma especial e três base, os empates é sempre pelo número de especiais, quanto mais os especiais, melhor. Portanto, o PSG passa para o grupo dos vencedores. Aliás, o 12 é a próxima fase, mas aqui não vai haver qualquer clube eliminado. Todos vão participar em todas as fases, mas lá está. Vamos é fazer uma espécie depois de classificação final, em que quanto mais pontos tiver no final, obviamente, mais acima ficará. Temos então aqui, o Liverpool também, pelos dias que vai passar, aqui o Dortmund só conseguiu dois pontinhos, o Liverpool conseguiu quatro, portanto o Liverpool também passa. Aqui o Bayern é apenas uma base, mas o Corinthians teve zero, portanto, é bom passar, mas não tão bom com poucos pontos, não é? Porque depois pode apanhar uma equipa que já tenha muitos pontos. Não esquecer que isto é um jogo que vai acumulando pontos. Depois temos então aqui, City também vai passar. Aqui são os tais dois que vão perder, portanto, aqui ninguém passa. Quando digo passar, novamente, peço desculpa-me, não é passar. É ir para o, digamos, a parte dos vencedores, porque agora vamos dividir em dois. Fica a parte dos vencedores e a parte dos vencidos. Temos então aqui também, Athletic também vai passar. Novamente não é passar, pronto, mas vocês percebem. Vai então ficar no grupo dos vencedores. Aqui vai ser o Barcelona, se não me engano, porque aqui o Alásio só teve um ponto. Aqui vamos ter que desempatar. É a tal situação que acho que foi a única situação em que ficou empatado e ainda por cima com o mesmo número de especiais, o mesmo número de bases. Portanto, vamos pegar nas cartas e vamos ver quem tem melhor pontuação. Eu penso que tudo indica que será a Real Madrid, mas vamos lá ver. Portanto, temos aqui o Sérgio Ramos que tem 236. Este 227, portanto, o Ramos por agora tem. É realmente 210, 211, até o Varane bastava. Portanto, se vai ser mesmo o Real Madrid a passar para a próxima fase e aí sim é que vamos... E depois, já agora estava a me esquecer, mas ainda falta este jogo, mas claro, também deu para perceber. Aí há que se consegue também aqui ficar no grupo dos vencedores. Agora sim, vou fazer aqui uma pequenina pausa, malta, que é para fazer já os próximos jogos. E os jogos vão ser do grupo dos vencedores, que já tem uma vitória, e o grupo dos perdedores, que já tem uma derrota. Neste caso, estes dois também vão ficar para o grupo dos perdedores, ok? E pronto, malta, já vamos então passar para a segunda fase. Tudo aqui já está definido para esta segunda jornada, podemos dizer assim. Temos então aqui os resultados, lá está, da primeira fase, que com asteris quer dizer então que foram equipas que ganharam prolongamento, podemos dizer assim, que foi então aquele desempate ou por especiais ou pela pontuação do melhor jogador que lá esteja. depois temos então aqui os jogos de agora, temos então aqui estes quatro jogos do tal grupo de vencedores, que ganharam então as suas partidas, e depois então os grupos dos vencidos, ou até lá está, estes dois que terminaram a zero, que também foram considerados para este caso vencidos. Portanto, depois, digamos que aqui, para tentar fazer, eu tentei não colocar equipas do mesmo país, podemos dizer assim, que é para tentar evitar isso ao máximo, mas obviamente poderá acontecer e mais para a frente poderemos não ter outra hipótese. Portanto, os jogos agora, como podem ver, PSG, Ajax, Bayern Real, Liverpool, Barcelona e City Athletic, do grupo dos vencedores, do grupo dos vencidos, United, Marsella, Inter, Clube América, Boca Juniors, Schalke, Corinthians, Juventus e por fim Dortmund contra Alásio. Vamos lá então ver, malta, mais seis saquetazinhas, ver então quem é que continua aqui a ganhar destes quatro jogos, são estes três mais este, e depois o tal grupo dos vencidos. Como também sabem, e lá está, é o título aqui do torneio, é que quem ganha acumula, ou seja, mantém os seus pontos, quem perdeu perde metade dos pontos. E geralmente quando é metade, se for um número ímpar, já sabem, número ímpar não dá para fazer metade, fica sempre qualquer coisa ponto cinco, não é? Neste caso, arredonda sempre para baixo. Se uma equipa, por exemplo, tinha três pontos, vai arredondar para um ponto. Se tinha dois pontos, também arredonda para um. Se tinha um ponto, arredonda para zero. Que houve aqui alguns clubes que tinham um pontinho, mas esse pontinho foi-lhes retirado. Vamos lá então começar, ver então quem é que ganha agora aqui nesta segunda fase. Como eu disse, se é para perder, é para perder logo na primeira fase, porque depois vai sempre acumulando, não é? Temos então Alfonso Davies a dar aqui um pontinho para o Bayern, e o Bayern começou aqui neste caso a perder, visto que o Real Madrid tem três pontos. Neste caso o Bayern reduz para 3-2. Aqui o Kerner do PSG, este um grande confronto, porque temos aqui duas equipas que ganharam com cinco golos, que foi então o PSG e o Ajax. Portanto, as duas já bem colocadas. Quem ganhar, se calhar, este jogo fica ainda mais bem colocado para ganhar este torneio. Portanto, mais um pontinho para o PSG. Temos esta que não vai contar para nada, que é a carta-gold dos troféus. Naturalmente vamos colocar aqui de lado. Depois temos então aqui, olha, mais um para o PSG, e um bem conhecido, Neymar Júnior. Vai o sétimo, se não me engano. Depois temos aqui o Vital Corinthians, a marcar frente à Juventus. Este é um, como podem ver, as duas equipas a zeros, visto que o Corinthians teve zero pontos na última jornada, na última fase, e a Juventus teve um ponto, mas foi-lhe retirado, porque perdeu, claro. Temos então o Kylo Alcar do City a dar mais um ponto aqui para o City. O City também na equipa, no grupo dos vencedores, e por isso a manter os seus pontos da última fase. Vamos a mais uma. Temos agora aqui para o Barcelona, Rakitic. O Barcelona também está no grupo dos vencedores. Temos então aqui o Kevin Strutman do Marsella. Marsella, acho que também estava o Marsella no grupo dos vencedores. Não, perdeu contra o Ajax, portanto está... Onde é que está o Marsella? Está aqui no meio, claro, frente ao United. Temos aqui a carta especial para o Ajax, dois pontinhos. Neste caso estão dois pontos para o Ajax. Onde é que anda o Ajax? O Ajax venceu, não venceu? Aliás, venceu e, aliás, está empatado aqui frente ao PSG. Já sabem que para desempatar é os especiais. Temos então agora aqui o Kaleitakar Marsella, mais um ponto. Mais um ponto também para o Barcelona, ainda aqui com o Soares. E depois temos aqui mais uma carta especial para o Ajax. O Ajax, de repente, passou o PSG e já estava aí confortável. O Ajax até um mais dois pontos e, se não me engano, fica com nove. Vamos lá então mais uma. Ora, temos o Rodrigo, jogador do City. Mais um pontinho. O City parece que está bem encaminhado. Michel, do Corinthians, dois a zero frente ao Juventus. Carta especial do Piquet, com o Titan. Portanto, vai então, sim, para aqui. Temos agora, vamos virar aqui. Temos o Delicto, Juventus. Juventus a reduzir para dois a um. Boca Juniors a marcar. O Boca era das equipas que perdeu. Está aqui em cima. Ok, manteve dois pontos, conseguiu cinco. Vejam bem, mas mesmo assim perdeu nos empates com o PSG. E depois o Stracocha, da Lazio, que vai dar dois pontos para a Lazio. Carta especial. Vamos lá então a mais uma. Agora estava aqui a ver, por exemplo, vocês estão a ver aqui a carta do Chan, que não saiu na fase anterior, mas como tinha sido uma especial, que vale dois pontos, tive que ir buscar uma carta base. Lá está, que vale apenas um ponto. Temos então aqui o Camacho, do Corinthians. Mais um pontinho. Temos Luís Filipe, da Lazio. Lazio a dar mais um ponto. E também temos, olha o Bruno Fernandes. Será que o Bruno Fernandes ainda vai salvar aqui o United? Dois pontinhos. Carta especial entre o National Star. Temos o Carlos Augusto, do Corinthians. Corinthians, mais um ponto. Temos mandando a Marsella, mais um ponto. Marsella está deste lado. Não, do grupo dos predadores. Nunca encontro o Marsella. Onde é que está o Marsella? É aqui no meio. Pô, se ainda agora coloquei aqui o cabeita-carra, não foi? A sério. Temos então aqui o Shop, jogador do Schalke 04. Dois pontos para o Schalke. E com isto até pode ganhar ao Boca Juniors. Vamos então a mais uma. É a penúltima. Complicado de sair. Temos então Eden Hazard, do Real Madrid. Ora, Eden Hazard, Real Madrid. Real Madrid está aqui. Real Madrid. É, este jogo está ainda na frente. Temos a Dom Luan, jogador do Corinthians. Dois pontinhos. Parece que o Corinthians está a conseguir aqui muitos pontos. Temos Boca Juniors. O Carlos Lito-Osteves. Se calhar o Boca Juniors, afinal, ainda ganhou o Schalke. Vamos virar. Temos aqui o Lionel Messi a ajudar aqui o Barcelona. Parece que o Barcelona também vai ganhar o seu jogo. Barelha do Inter. Inter conseguiu o seu primeiro ponto. Aqui empatado com o Clube América. E, por fim, temos o Marquinhos. Que pode dar. Para este está um jogo ao rubro. Estas duas equipas, realmente, são as duas equipas que estão com muitos pontos. E estão-se afrontadas em telas. Mas, portanto, vai, obviamente, ter que ceder muitos pontos agora no final. Vamos até a última saqueta. Temos Axel Witzel, do Dortmund. Ora, Dortmund. Conseguir aqui dois pontos. Mas ainda tem que fazer mais. Temos aqui o Dagbaugh. Olha, o PSG pode ter dado aqui... Esta carta base pode ter dado a vitória ao PSG. Mas já vamos ver. Boca Juniors, Luizandro Lopes. Temos aqui a carta do Anderson. Sim, o Liverpool. Mas não sei se chegará. Temos aqui Rory Alba. Estão com esta? Se calhar não. Não parece que o Barcelona vai mesmo ganhar. Especial. E esta carta, como sabem, não vai contar para nada do Mundial. A história dos Mundiais, podemos dizer assim. Isto do Mundial 2010 foi ganho, como sabem, pela Espanha. Portanto, malta. Terminada, então, esta segunda fase. Há equipas que, naturalmente, dá para perceber que ganharam os seus jogos. Mas vamos agora aqui, rapidamente, ver. Portanto, é verdade. Eu não cheguei a mostrar, mas também acho que não tenho aqui o papel. Agora vai ficar um bocadinho mais complicado em termos de dividir, não é? Porque vai ver o grupo dos vencedores. Que vai ser reduzido a quatro. Mas depois vão ver aquelas equipas que já ganharam uma vez, mas já perderam outra vez. E depois vai ver as tais equipas que perderam os dois jogos. Portanto, isto vai começando a dividir mais em ramos. Como se fosse uma árvore, se é que nos estão a perceber. Portanto, vamos então aqui ver, rapidamente, quem vai ficar ainda no grupo dos vencedores. São estes quatro jogos. Este jogo, enfim, acho que foi o PSG que levou aqui por um ponto, mas eu vou contar. Portanto, agora este não vai contar, que isto aqui é o emblema, claro. É o que vem logo no início. Temos, então, dois pontos. Três, cinco, seis, sete, nove, dez. Exato. Eu tinha a ideia que eram dez. E agora vamos ver o Ajax. Eu tenho a ideia que são nove, mas vamos lá, então, confirmar. Dois, quatro, cinco, seis, oito, nove. Cá está. Portanto, é mesmo o Ajax que vai perder os seus pontos. Fica dez, nove. Realmente, nove pontos era muito bom. E agora vai perder metade. E arredonda para baixo. Nove vai arredondar para quatro. Realmente vai perder cinco pontos. Depois aqui vai passar o Real com, deixem-me lá ver, com quatro pontos. Vejam bem. O Ajax com nove vai perder os pontos. Este, com apenas quatro pontos, vai conseguir manter os seus quatro pontos. Mas, mesmo assim, lá está, como podem ver, está muito equilibrado nesse aspecto. Temos aqui, o Liverpool conseguiu cinco pontos. Mas acho que o Barcelona conseguiu bem mais. O Barcelona conseguiu aqui muitas cartas especiais. Dois, três, cinco, seis, sete, nove, onze. Bem, o Barcelona está na frente neste momento. Com onze pontos. Tem mais até que o PSG. É, ó, muito bem, muito bem. E agora, vamos aqui a este. Que vai ser... Ok, temos três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos para o City. E não me parece que o Atlético não. O Atlético não conseguiu muitos. Conseguiu apenas quatro pontos. Portanto, City também vai ficar no grupo dos vencedores. Então, as equipas neste momento com duas vitórias. É PSG, é Real, é Barcelona e é City. Tudo equipas de topo, como podem ver. Depois, aqui, vai ser o grupo lá dos vencidos, não é? Neste caso, eu acho que aqui, neste caso, desculpem lá, vamos lá ver. É, vai haver também um extra vencido. Que é aquela equipa que não ganhou por muito. Ou seja, se houver, por exemplo, aqui empates, por exemplo, vão as duas ser vencidas. Mas isso, vamos ter que depois fazer aqui uma pausa que é para ver, então, qual é que será essa equipa. Neste momento, aqui, o Marseilla, com quatro pontos, está aparentemente apurado. Já disse que... Olha, é esta. É exato. Olha, viram? Nem precisamos escolher. Parece que isto está a ser feito de propósito. Se fossem 16 equipas, era muito mais fácil. Como temos 18, há de haver sempre aqui umas pequenas nuances que vamos ter que fazer. Portanto, Inter e Clube América vão ser as duas equipas vencidas. Empataram. Não vamos aqui desempatar. Vão pertencer ao tal grupo dos vencidos. Olha, o Inter, novamente, vejam bem. Novamente um empate, novamente grupo dos vencidos. A não ser que haja aqui outro, mas acho que não. Acho que não tivemos mais empates. Aqui penso que tenha sido o Boca Juniors a passar, que teve, ora, exato, 6 pontos. 2 especiais e 2 bases. Enquanto que o Schalke teve apenas 3. Portanto, o Boca Juniors consegue a sua primeira vitória aqui. Depois, aqui, o Corinthians também ganhou, confortavelmente. Ora, 6 pontos, 1 especial e 4 bases. Apenas um pontinho para a Juventus. A Juventus vai ficar para o grupo dos vencidos. E depois, aqui por baixo. O Dortmund conseguiu 2 pontinhos, mas o Alásio conseguiu 3. Bem, o Alásio teve a rasquinha também para ficar na tal coisa dos vencidos. Mas estes dois, enfim, ficaram empatados e também com menos pontos. Portanto, vão os dois para o grupo dos vencidos e vão os dois perder o seu pontinho. Mas pronto. Agora vou fazer aqui a pausazinha, que é para organizar e deixar para um próximo vídeo. Este já vai um bocado longo. Para um próximo vídeo, as duas últimas jornadas. Ok? E pronto, malta. Já defini, então, aqui os próximos jogos. Que vamos só ver. Vai estar para o próximo vídeo. No grupo dos vencedores, já com duas vitórias, temos, então, PSG, que joga contra o Barcelona. Portanto, vão ser mesmo as duas equipas com mais pontos que vão se defrontar. E depois temos a outra meia-final, podemos dizer assim, mas não é uma meia-final, que é a Real contra City. Já sabem que quem ganhar destes jogos vai para a última jornada, vai estar com uma boa vantagem, juntamente com esse seu adversário. E, portanto, enfim, podemos ter aqui já um vencedor neste grupo. Mas já sabem que nestes pode aparecer, de repente, algum que tenha muitas cartas. Por exemplo, agora nesta jornada que vem, nesta fase que vem. Depois, temos, então, aqui os clubes que perderam aqui. Portanto, ganharam na primeira, mas perderam agora. Portanto, a Ajax joga com o Liverpool e o Bayern joga com o Atlético. Depois, temos estes que perderam na primeira, mas ganharam agora, nesta segunda fase. Que é o Marcelo contra o Corinthians e o Boca contra o Lazio. E depois, temos, então, aqui as equipas que perderam os dois jogos, ou empataram, no caso do Inter, não é? Mas conta como vencido, que é o United recebe o Dortmund, a Juventus recebe o Clube América e, por fim, o Inter recebe o Chaco. Não digo recebo, naturalmente, aqui não há casa fora, mas, pronto, enfim, é mania. Mas, pronto, malta, para o próximo vídeo, vamos ver, então, estes novos jogos e, depois, fazemos, também, a última fase, que aí, sim, é que vai decidir quem vai ser o campeão deste torneio, ok, malta? Portanto, espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, o vosso gosto é sempre muito importante para continuar a mostrar-vos aqui mais coisinhas diferentes, mais jogos deste género, não é? Deixem, também, comentários sobre o que é que acharam, até agora, deste jogo. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito. Encontramos, então, em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau!